Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly. E hoje iremos fazer uma receita que está imperdível. Vai ser uma sobremesa de maracujá que fica simplesmente deliciosa. Mas antes de começar a receita, já te peço para você se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos com seus amigos. Comenta muito pessoal que o seu comentário é muito importante aqui para o canal. Então se você quer aprender, não sai daí e vem comigo! E para fazer a nossa sobremesa gelada de maracujá é muito simples. Iremos precisar de uma caixa de leite coniçado, duas caixas de creme de leite, três colheres de sopa de leite em pó de sua preferência, um maracujá fruta e aqui eu tenho um pacotinho de suco tangue no sabor de maracujá. E aqui no copo do liquidificador vamos adicionar os dois cremes de leite. Vamos colocar também o nosso leite condensado. Lembrando que essa caixinha de leite condensado é sempre a de 395 gramas. E agora vamos adicionar o nosso leite em pó. E o nosso suco tangue no sabor de maracujá. E agora a gente vai levar essa misturinha para bater por aproximadamente dois minutos ou então até que fique tudo bem homogêneo. Já misturei aqui no liquidificador e olha só que linda que ficou a nossa sobremesa. Olha que maravilha, gente! Fica assim, ó, nessa consistência. Então agora a gente vai adicionar a nossa polpa do maracujá, a nossa fruta. Vamos colocar aqui. E agora a gente não vai bater no liquidificador. A gente vai misturar apenas com a espátula para poder ficar os pedacinhos ali na nossa sobremesa do maracujá. Só é misturar tudo muito bem. E se você já estiver gostando dessa deliciosa sobremesa de maracujá, já deixa para mim o seu comentário que é super importante. Comenta bastante aí nos vídeos o que você está achando. Curta e compartilha com seus amigos. Feito isso, agora vamos transferir para um recipiente. E aqui eu vou estar passando a minha sobremesa para dentro de taças, mas fica aí ao gosto de vocês. Vou estar utilizando essa chacinha aqui também para estar passando a minha sobremesa. Se você quiser, pode passar para uma travessa ou então mesmo para potinhos, quem quiser estar aí vendendo. Fica aí ao gosto de vocês. Então aqui eu vou pegar e vou passar para a minha primeira taça a nossa sobremesa gelada de maracujá. E olha só, gente, que delícia! E agora vamos passar aqui para a nossa outra tacinha a nossa sobremesa de maracujá. Que delícia! E se você já estiver gostando do vídeo, já curta e comenta, compartilha com seus amigos. Já preenchi aqui todas as minhas taças e olha só que linda que elas ficaram. Me rendeu cinco taças, quatro taças de 150 ml cada. E essa daqui tem 300 ml. É uma sobremesa que rende bastante mesmo. Dá para você fazer aí, colocar em potes, colocar para vender. Tenho certeza que vai ser maior sucesso nesse calorão. Então agora é só levar na geladeira por volta de duas horas e deixar a nossa sobremesa ficar bem geladinha. Para depois estar saboreando aqui essa delícia. E a nossa deliciosa sobremesa de maracujá já ficou pronta. Olha como que ela ficou linda. Vou mostrar para vocês aqui bem de pertinho. Olha só, gente, que delícia! Uma taça dessa é incrível para você estar se refrescando nesse calorão. Vou mostrar para vocês aqui bem de pertinho. Olha que delícia, gente! Então agora chegou a melhor parte, que é a parte de saborear essa gostosura. Vou pegar aqui uma colher e vou mostrar para vocês bem de pertinho. Olha só o pedacinho ali de todo o maracujázinho que a gente colocou na nossa sobremesa. Fica por toda a receita, por toda a nossa mousse. Olha que delícia! Então agora vou provar aqui bem de pertinho. Mostrar para vocês essa gostosura. Olha como que ela fica firme e bem consistente. E mega cremosa. Olha só, gente! É anuel da água na boca. Hum, que delícia, hein? Agora vamos provar. Hum! Gente do céu! Hum! Um pedacinho do maracujá aqui. Hum! Que delícia! Hum! Nota 10 aqui para essa receita, gente! Está incrível mesmo! Hum! Olha só! Olha só esse maracujazinho, gente! Está bem geladinha. Muito, muito cremosa mesmo. Hum! Que delícia! Faz na casa de vocês que eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido. E eu vou ficando por aqui com essa gostosura de receita. Um beijo no coração. Deus abençoe cada um de vocês. Não esquece de comentar e compartilhar os nossos vídeos e deixar para mim o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!